Carinho do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo da rotina toda das minhas babies. Elas tão ali, ó gente, brincando, ó. Tão brincando. Esse daqui é a Nicole, olha que fofinha. Ela é única, tem quatro bebê da família. Daqui, ó. Não sei quantos tem, mas tem também a Juju, a Bougie, que eu dei o nome dela sim. A Nicole, ela vai querer dormir agora. Então, gente, eu vou fazer o almoçinho dela, então bora lá? Gente, ignorem esses barulhos, é que minha mãe tá fazendo aqui uma coisa. Ela faz uma nova receita. Gente, tá bem aqui. Mas já vou subir, peraí. Gente, vocês não sabem. Eu já tenho um monte de canal no YouTube. Primeiro de que não era bebê, que foi minha mãe que quer ir esse meu canal. Mas, bora lá? Então bora, né? Eu, gente, vou começar fazendo, né? Um... Um mamá, gente, da Baby... Da Baby... Adivinha, gente? Da Baby Nicole. Vou botar aqui o leite. E também, gente, eu vou ensinar a fazer leitinho. Olha, eu vou fazer aqui no mamá. Vou tirar aqui esse mamá que tá velho. E fazer outro novinho. A gente vai ter... Precisa de água. Gente, eu vou botar essa água bem aqui. E... Ignore todos os barulhos, tá, gente? Então eu vou botar um pouquinho do lado da água. Olha. Vou fechar aqui. E aí, gente, vocês vão pegar um creme de cabelo. Creme de pele. Mas... Vou pegar creme de pele. Pegou o creme de pele? Pegou a sua mamadeira. E bota o creme de pele lá. Primeiro, gente, eu vou botar aqui. Aqui. Pronto. Agora a gente bota. Tá bom, gente. O meu aqui. E o seu já tá bom? O meu já tá bom. Como a baby Nicole, ela... A bebezinha, ela não pode comer essas coisas. Então, às vezes ela toma sopinha. Às vezes ela toma leitinho. Que hoje que ela vai tomar leitinho. Então, a gente fecha a mamadeira. E... Sacode. Sacode. Olha aqui, gente. Gente, não sei por que eu trouxe dado. Gente, uma vez, quando eu era pequenininha, botei o dado aqui dentro. Pra fazer barulho, igual esse. Tá fazendo. Aí... Aí... Agora faz esse barulho. Ó, que legal. E aí, essa mamadeira tá prontinha. Eu tenho... Muitos filhos, então... Mas... Esse mamadeira tá pra todas. E as maiorzinhas, tipo a Zuzu, a Buji. Todas elas aqui, eu vou botar ela no pouquinho no micro-ondas. Bip, 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 bip. Bip, bip, bip. Agora já vai esquentar. Pera aí. Ah, fiz errado. Um, zero, zero, dois. Bip. Gente, então vamos lá começar o almoço. Eu, gente, vou fazer um peixinho frito, ó. Vou precisar aqui. Gente, vou fazer só um. Porque não tem tanto. Vou botar aqui. Hum, bip. Ligar na pressão aqui. E apertar no peixe. Bip. Agora a gente vai aqui fazendo o peixinho. Quanto eu vou fazer? Aqui, que hoje eu vou comer só um peixinho. É... Tem papinha. Gente, eu vou ver se meu bolo tá pronto. Gente, meu bolo cresceu. Olha como é ficando. A gente tá queimando um pouquinho. Mas... Gente, tá tudo bem. Gente, vou ensinar a fazer... Bip, bip, bip. Tá pronto, gente. Olha, nosso leite tá pronto. Eu já volto, gente. Só vou trazer a Baby Nicole. Já botei ela aqui no meu colo. Pra tomar uma mão. Vamos mamar. Vamos mamar, nininha. Vamos mamar, vamos. Abre o bocão. Gente, um dinório todinho que tá fazendo todos os barulhos. Porque aqui hoje tá muito barulhado. Eita, tá tamanho de hoje, gente. De gachinha. Gente, ó, tá tomando, olha. Ó, tá tomando todinho. Gente, eu tô só com o carro. O outro tá... 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 Tá cansado numa... Opa! Gente, a gente tá barriga cheia. Ela tomou só um pouquinho, gente. Vou fazer ela voltar. Eita, já voltou, foi? Abre o bocão pra gente botar essa sopecinha. Vamos? Gente, agora... Como hoje tá muito frio... Eu achei melhor fazer uma sopinha com peixe. Sopinha com peixe. Gente, essa sopinha já tava no congelador. Gente, peraí, gente. Que tem muita coisa aqui. Olha no congeladorzinho. No congelador. Aqui, eu achei a sopa, gente. Eu vou dar uma esquentadinha. Porque hoje eu não vou fazer comida. Então, eu achei melhor não fazer comida hoje. E fazer uma sopinha. Eu posso fechar assim. Agora eu vou fechar aqui meu congelador. Olha. Agora eu vou abrir esse patinho. Gente, eu vou dar uma lavada que eu acho que ficou pude. Todos esses dias aqui no congelador. Gente. Tá pude. Olha. Não dá mais. Eu vou ficar com essa sopa, não. Eu vou dar uma lavadinha deles. Porque tá muito fedorento, olha. Ficou espumante. Só vou tirar isso. Essas coisinhas aqui. De macarrão tudo. E esse cheiro. Aí, gente. Vou passar aqui o sabão. Bem estregado, né? Tá bem fode. Eu não sei se vai sair. Eu pensei que aquela sopa estivesse... Gente, eu vou fazer outra sopa. Porque essa daqui... Ela passou tantos dias, gente. Tantos dias naquele congelador. Eu nunca mais fiz. Porque tava todos aqueles dias quentes. Então, eu não decidi fazer isso. Mas aí... Hoje, como fica um pouco...